Primeiro, a reforma política é justamente uma reforma que vai permitir destravar o que trava as mudanças, as reformas necessárias no país, para o país deixar de ser um país atrasado, por exemplo, a reforma agrária. Então, a reforma política é como você abrir uma porta, ela não vai resolver tudo. O que precisa mudar são os mecanismos que distorcem a representação popular. Qual é a realidade hoje? A realidade do sistema político atual é que a grande maioria dos setores oprimidos da sociedade, nas instituições, viram a grande minoria, porque as regras do sistema político fazem com que os eleitos sejam, ainda que minoritários na sociedade, sejam os majoritários nas instituições representativas, em particular no Congresso Nacional. Então, são essas distorções, questões democráticas, elementares, como um eleitor, um voto, no Brasil não é assim que a coisa funciona, ou a questão do financiamento privado de campanha, que agora, inclusive, foi constitucionalizado sob o comando do senhor Eduardo Cunha.